Lá, 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 lá Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinha Tão sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Em eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Para dizer Vem, nem que seja só 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 Para dizer Obrigado.